E aí galera, beleza? At25, o avassalador, traz pra vocês um pequeno tutorial mostrando uma forma simples, fácil e rápida de você conseguir tecnologia de vision e principalmente itens exóticos. Lógico, você terá uma pequena chance de vir, porém, cara, é tão fácil que você vai conseguir fazer quantas vezes for necessário, solo, um grupo, mas aconselho, lógico, que você jogue com pelo menos um amigo que tenha o recuperador, né? Fica como dica também e aí você vai conseguir os itens muito simples, cara, muito simples, as reservas simples, simples, realmente muito fácil, galera. Se você está realmente interessado, por favor, deixa aquele like, porque realmente vai te ajudar muito esse vídeo, beleza? Vamos aqui, sem perder tempo, tá? Então vamos mostrar pra vocês aqui um pequeno detalhe. Olha só, dá uma olhada só. Dá uma olhada, galera, tô com 19 reservas, tá? E nesse caso, há uma grande chance de vir um item avançado, né? Lembrando, 256, tá? E também vem os recursos aí da tecnologia, né? Que todo mundo precisa pra poder roletar aí na nova mesa de otimização. Nível 2, que tem a possibilidade de vir exótico. Nível 2, possibilidade de vir exótico. Nível 3, exótico. Nível 4, nível 5, galera, AT25, o avassalador, traz pra vocês essa dica fenomenal, cara. Muito top. Vou abrir aqui todas as reservas pra vocês e vamos torcer junto pra que venha, né, um item exótico. No mínimo, um item exótico e aí já valeu a pena todo esse esforço, tá? E olha só, mais recursos, tecnologia, então você vai abrir as reservas e vai vir em tecnologia de viso muito simples. Pô, AT, mas como que faz isso? Primeiro detalhe, dá uma olhadinha aqui em cima, galera. Olha lá, o meu mundo, eu estou no mundo 1, tá? Pô, AT, mas como assim? Como é que eu faço pra ir pro mundo 1? Você vai apertar o touch, você vai segurar aqui o triângulo e aí vai aparecer as opções do nível do mundo, tá? Normalmente você joga no 5, então você vai pro 1, tá? E aí você aperta o OK e automaticamente você vai mudar o mundo. Dá uma olhada agora na minha build, eu estou com o agressor, dá uma olhada na minha dureza. No mundo 1, a minha dureza passa de 1 milhão em tempo real, né? Não é glitch, não é nada, é apenas o mundo, tá? Conforme você tem um número no mundo 5, no mundo 1, consequentemente, vai ser muito superior, tá? Então tá aqui no mundo 1, a minha dureza passa de 1 milhão, né? E olha só, outra coisa muito interessante. A partir do momento que você for pro nível 1, você vai vir nesse modo aqui, insurreição, tá? No modo aí, insurreição, tanto faz, porta-aviões, no pier, né? Tanto faz, o importante é você pôr no mundo 1 e aí vocês vão ter uma facilidade incrível de matar os NPCs até a onda nível 20, mais ou menos, 25, entra 20, 25. É muito fácil, mas muito fácil mesmo, galera. Muito fácil. Tanto é que ontem eu farmando dessa maneira com o Nink e com o Zig, inclusive eu quero agradecer os dois por ter me proporcionado essa opção, né, de poder trazer pra vocês e com a ajuda deles eu consegui, então, farmar e realmente chegar à conclusão de que vale a pena fazer esse farm aqui, tá? Então olha só, obrigado, hein, Zig, obrigado, Nink, tamo junto, hein, mano? Valeu mesmo pelo apoio. Olha só, galera, nesse caso você vai escolher qualquer um desses aqui, porém, aonde eu farmei foi aqui no pier 93 e nós três chegamos simplesmente na onda 53, só que chega um momento que a contaminação fica no nível 8, então fica absurdo, você morre com muita facilidade. Então eu aconselho você que for realmente seguir essa dica, seguir esse tutorial, vá com um pelo menos de recuperador top, tá? E aí, porque aí você vai chegar ali na onda 30 em diante, vai ficar um pouquinho mais complicado, mas cara, é simplesmente você, se você realmente quer farmar, vai até a onda 20, depois morra, né, propositamente, depois reinicia novamente, cara, você vai farmar demais e muito rápido, cara, mas muito rápido mesmo, beleza? Então essa é a dica, vai pro mundo 1, depois vem na insurreição e vai até a hora que você achar que tem que fazer e depois morre, eu pelo menos cheguei na onda 51 e morremos de primeira, morremos lá, enfim, porque a gente tinha que parar mesmo, tá? E aí, consequentemente, conseguimos juntar 19 reservas, e aí quando você pegar as reservas, você não abre no mundo 1, beleza? Não abra, vocês voltam pro mundo 5, é o que eu vou fazer agora, então vou fazer aqui, ó, vamos selecionar, ó, vamos voltar pro mundo 5, então trocou, foi pro mundo 5, por quê? Porque os itens vão vir melhores como se fossem no mundo 5, entendeu? Então essa é a jogada aí, né, o uso da lógica, tá? Então tá aqui, então nesse momento eu troquei pro mundo 5 e agora vou abrir, né, as reservas que nós conseguimos através desse pequeno tutorial aí, né, através dessa dica. Então vamos abrir aqui, então, olha só, vamos ver se valeu a pena. Então tá aí, brasão, né, e olha só, galera, 269. Lembrando detalhes, por que que tem que ser no mundo 5? Porque no mundo 1 o máximo seria 256 e olha só, quando nós passamos pro mundo 5, automaticamente já veio o número superior, que seria no mundo 1, né? Então muito top, né, galera, muito top. Por favor, deixa aquele like, avisa pros seus amigos sobre esse tutorial que realmente é avassalador. E vamos torcer pra que venha agora um item exótico. Vou torcer muito, galera, muito mesmo. Vamos lá? Vamos ver se vai vir? Ah, não veio, cara. Mas veio uma G36 melhorada, uma das melhores armas na 1.8 com certeza, tá? Não vamos perder tempo olhando os itens, o foco aqui seria um item exótico. Tomara que venha, pois afinal de conta dessa maneira você vai conseguir aí faramar muito, cara, muito. Tem uma pequena chance de vir um exótico, né? Vamos ver se vai vir agora. No nível 2, reserva nível 2, também não veio, cara. Que pena. Beleza. Mas o importante também é o farm da tecnologia de visio, né? Que tá virando ouro literalmente aí pra quem realmente precisa roletar, né? Vamos pra próxima. Não veio de novo, cara. Mas tá vindo itens interessantes que não deixa de ser também algo muito bom. Porque você pode pegar esses itens, pode quebrar, né? Fazer peças que você precise ou até mesmo vender e pegar o dinheiro do PVE pra poder também roletar, né? Lembrando que é um preço elevado aí pra roletar. Vamos aí no nível 3 aí. Reserva. Opa! Citurion, mano. Ô, meu Jesus. Mas tá bom. Comprovado aí que a dica funciona. Comprovado, galera. Item exótico é uma maneira fácil, cara. Fácil mesmo. Vamos aí pro nível 4. Tomara que venha mais um. Ah, não veio, cara. Mas eu já tô feliz. Tô feliz porque realmente dá certo. Nível 4. Será que vem mais um? Opa, mais um. E olha aí. Ah! Avassalador! Tá aí. Uma maneira simples, fácil e rápida de até pegar os novos itens. Tá aí, galera. E olha só o Coldre agressor. Tá? Confidencial. AT25 realmente ajudando aqueles que estão iniciando no The Division. Cara, fico muito feliz em poder ajudar você, cara. Fico feliz. E se realmente essa dica, esse pequeno tutorial estiver ajudando você, por favor, deixa nos comentários. Fala o que você achou. Fala se realmente te ajudou ou não, beleza, cara? Porque realmente... Fantástico, galera. Fantástico. Cara, é muito fácil farmar, cara. Muito fácil. Muito fácil mesmo. Pra mim... Olha só, cara. Olha só, cara. Veio luva do Recuperador Confidencial. Veio coldre do Inato Confidencial, cara. Que é melhor que isso, galera. Que é um farm melhor que isso. Simplesmente. Mais um item. Uma Glutona. Mas veio, ó. Peitoral do Matador Confidencial, galera. Top demais. Vamos ver o nível 5. O nível 5 deve vir coisa top, hein. Deve vir, vamos ver. Ah! Olha só, joelheiro aí, ó. Do medida definitiva, cara. Confidencial. Top, cara. E agora, infelizmente, eu acho que acabou, né? Mas não deixa de ser itens bons. Vamos tomar aqui. Olha só, mas olha a quantidade de Crédito Fênix. 21, cara. E aqui você consegue aí, com certeza, vender, quebrar. Mano, top, cara. Top. Vamos acelerar aqui pra não perder muito tempo. Porque eu tenho certeza que você também quer fazer a mesma coisa a partir do momento que vê esse vídeo, tá? Vamos aqui. Vamos abrir aqui a última. Vamos ver se vem algum item confidencial. Não veio, mas veio dois itens do Banshee, né? Então tá aí, ó. E, ó, pontuação 270, 274. Lembrando, por que tem que vir pro Mundo 5 antes de abrir? Porque a sua pontuação vai ser maior do que seria no Mundo 1, tá? Não abra no Mundo 1. Olha aqui. Então tá aí, ó. E veio a MP7 com a tecnologia. Cara, muito top, cara. Muito top. A joelheira. Aí você, nesse caso, pode quebrar, né? Lembrando que essas reservas aqui, ela vai vir abaixo mesmo. É normal, tá? Mas isso aqui é o de menos. É só você quebrar e já era. Tá? Então essas reservas, elas obrigatoriamente vai vir em uma numeração baixa. Mas isso aqui é o de menos. O mais importante era a questão do exótico, né? E realmente funcionou, cara. Funcionou. E olha só, a minha dureza no Mundo 5, realmente aí, ó. 600 mil, tá? Então tá aí, galera. Essa era a dica. Vamos mostrar aqui mais uma vez pra você. Tá aqui. Conseguimos mais um aí, ó. Toxidade e hemorragia. Ela veio, tá? E veio a glutona também, né? Então isso mostra que realmente vale a pena fazer... Seguir esse tutorial. Tá, galera? Então é isso aí. Espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários se ficaram com alguma dúvida. Porque é simples. Simples, fácil e rápido, tá? Realmente é rápido. Vai pro Mundo 1. Entra lá na insurreição. Vai com seus amigos. Vai solo. Vai com alguém que tem um recuperador. Cara, você vai chegar na onda 100. Você vai ter mais ou menos umas 50 reservas pra abrir, cara. Você vai farmar demais tudo quanto é coisa. Exótico, classificado. Coisa... A tecnologia de vision, que é o principal também aí. Dinheiro da DZ, porque você vai vender os itens que você não queira. Enfim, top demais. E eu fico feliz em poder ajudar você que está começando e você que já é experiente no divisio. Valeu, galera. Espero que vocês tenham curtido aí esse pequeno tutorial. AT25, o avassalador, vai saindo aqui.